Boa tarde, temos tudo pronto então para começar este segundo sub-tema do Congresso Adaptação Crítica da Cidade. Lembro que após esta conferência irão ter início as experiências, a apresentação de experiências em três locais distintos, aqui na sala A, na sala B, no Cine Teatro da Academia Almadense, aqui ao lado, e no Quarteirão das Artes, sala C, aqui nas traseiras da Academia Almadense, junto à escola onde decorreu o almoço. Portanto, têm tempo para chegar a estas experiências, porque só após este debate é que terão início a apresentação destas experiências. Volto a relembrar aos moderadores e apresentadores em cada uma das experiências que cheguem atempadamente aos locais das experiências, para que seja possível montar tudo para que tudo esteja pronto para as apresentações. Passamos então a este sub-tema 2, Adaptação Crítica da Cidade. A apresentação e moderação será a cargo de Jorge Gonçalves, geógrafo e professor no Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Georecursos do Instituto Superior Técnico. Muito boa tarde. Não sei se vamos conseguir ter o mesmo impacto que teve a apresentação anterior, gostaria que sim, porque foi extraordinário. Vamos fazer aqui um todo um grande esforço. Não nos resta muito, muito tempo, isto anda muito aceleradamente. Eu queria apenas deixar aqui algumas palavras de introdução e de enquadramento e depois dar as palavras aos meus colegas de mesa. E gostaria, sobretudo, por agradecer o convite e pela presença também deste painel tão interessante, que me parece que pode vir a discutir esta ideia de adaptação crítica da cidade. E era, sobretudo, gostava só de deixar algumas notas, enfim, como jeito de motivação, se eventualmente nas vossas apresentações der, ou houver oportunidade. Eu sei que elas estão preparadas, mas gostava que se pudessem, em determinado momento, discutir duas ou três ideias que me parecem, enfim, talvez pertinentes para uma discussão neste momento e nesta ocasião. E a primeira ideia, muito rapidamente, que queria aqui deixar, é exatamente em torno da palavra adaptação. E esta ideia de palavra adaptação, para mim, soa-me sempre a um determinado tipo de mudança. Adaptação e mudança. Adaptar é mudar, de alguma forma. Agora, que tipo de mudança é que pode ser esta adaptação crítica? Nós ouvimos falar muito do termo adaptação, adaptação, enfim, ao envelhecimento generalizado, às alterações climáticas, mas a palavra adaptação, ou se quiser, é a palavra mudança, tem aqui conotações diferentes e graus diferentes, que me parece que são interessantes de discutir. E, portanto, sendo a adaptação, para mim, soa-me a uma variante do termo mudança, em que grau é que, na verdade, a adaptação corresponde a uma mudança? É uma grande mudança, uma pequena mudança? É um ajeitar, é um acomodar? É passiva, é reativa ou é propositiva e quer mudar radicalmente, quer transformar ou quer ajustar-se, não é? Quantas vezes nós dizemos adaptei-me, tive que me adaptar. E, então, essa é uma mudança pequenina, é uma mudança acomodada, não é? E, portanto, entre a grande mudança e a mudança que muda a nossa forma de ocupar e de viver o espaço ou a cidade, e a mudança que se acomoda às tendências e àquilo que é, eu acho que há aqui um mundo e um campo, um espectro, que nos pode ajudar, pelo menos, a refletir. E, portanto, mudança como retoque ou como inflexão a sério? Eu acho que... E, depois, com quem é que se pode mudar? Com todos ou com alguns? E aqui entra a ideia da participação que eu gostaria, depois, de regressar. A adaptação tem um prazo determinado, quer dizer, tem um período, vamos adaptar daqui a um ano, daqui a um mês, ou é um processo, não é? E, se for um processo, é uma adaptação ainda ou é uma mudança que pode ir mais profundamente? Ou pode começar com uma adaptação e acabar com uma profunda transformação? E não se fala muito disso, fala-se muito como desejo, mas não há também resistência à mudança? Resistência até à adaptação, que eu diria que é o estado mínimo de mudança. Mas, e quando há a resistência à adaptação, ela não pode dar lugar a uma cidade mais injusta? Enfim, Maria Boulos Júlio vai falar com você dos obstáculos aqui à oferta cultural, e esses obstáculos, com certeza, também geram problemas. Uma cidade mais desqualificada, mais clodente, com problemas de integração, eu achava que essa resistência também poderia ser evocada, eventualmente, nas apresentações que aqui podem ser feitas. E depois, também é preciso ter uma avaliação crítica sobre um processo. É sempre bom a mudança? É sempre um sentido adequado? A profundidade a que ela se faz é sempre no grau? Como é que se faz essa avaliação? Como é que se faz esse acompanhamento? Como é que se faz esta discussão sobre os passos que estão a ser dados no sentido da mudança? Portanto, há aqui um problema de avaliação, de monitorização, que me parece que é muito relevante. E estou a terminar porque o que eu acho é que sempre que falamos de adaptação, mesmo quando naquelas ideias mais normais, mais clássicas, mais banais, como as alterações climáticas, ou será que o termo adaptação não poderia dar um salto para uma grande oportunidade de repensar a forma como nos organizamos, como vivemos a cidade, como vivemos o espaço, como vivemos entre nós? E, portanto, eu não sei se... Eu sou-me sempre, eu se calhar estou... Não sei se sou seguido nesta minha ideia, mas a ideia de adaptação parece-me que, por vezes, precisa de mais alguma coisa para sair mais longe. E pronto, finalmente, terminaria só com uma outra última nota. É que, se, para mim, a palavra adaptação pode mobilizar pouco, pode estimular pouco, e, portanto, talvez precisasse daqui trazer um conceito adicional, também gostaria de ouvir-vos, se for possível, sobre... Mas, para mudar, temos que mudar e temos que ter participação, porque a mudança faz-se com todos, ou deve fazer-se com todos. Mas esta ideia, que é um desejo, que é apenas uma vontade, que eu acho que é generalizada, tem de ser partilhada, e, portanto, tem de ser construída. E, de alguma forma, na minha perspectiva, este... e aqui cruzamos a ideia da adaptação com a participação. É que esta ideia de construção coletiva, ou, se quiserem, de mudança coletiva, ou de adaptação coletiva, exige aprendizagem, exige envolvimento. Se calhar não é bem a participação, é mais a ideia de envolvimento. É de partilha, de construção em coletivo, de cooperação. E isto é dirigido. Nós sabemos que isto é tudo verdade, toda a gente diz isto em vários discursos. Mas, na verdade, eu já tenho assistido, quando, afinal, há verdadeira participação e discussão, há reação. E, portanto, há reação... Estes câmeras municipais não serão, com certeza, o melhor exemplo, mas há reação em muitos quadros municipais onde têm trabalhado. Há muitas reações menos positivas em muitos interesses privados. Há muitas reações, diria, não tão positivas em corporações. Portanto, há aqui uma aprendizagem do lado dos cidadãos e do lado também de alguns quadros mais setoriais que eu acho que temos de todos aprender a participar para que a mudança seja muito mais coletiva, mais cooperante e vá no sentido do interesse geral. E era sobre estas notas que eu gostava que, nem que fosse de raspão, pudessem dar uma forma de tocar. E, portanto, dito isto, é um enquadramento, digamos assim. Gostávamos agora de ouvir Maria Vlachou, que é consultora em gestão em comunicação cultural, diretora da Associação Acesso Cultura, foi diretora de comunicação do Teatro São Luís, em Lisboa, responsável de comunicação pelo papel de conhecimento. Todos têm acesso à biografia sintetizada no Ivo Vlachou. E, portanto, poderão ver, certamente, a diversidade de trabalhos que têm desenvolvido. E, portanto, ficamos a aguardar a sua apresentação. Muito obrigada, Jorge. Muito obrigada, Câmara Municipal de Almada, pelo convite. Ainda bem que preparei uma apresentação de cerca de 10 minutos, para ter mais 5 para responder agora às perguntas que o Jorge acabou de lançar. A propósito desta apresentação, consultei a Carta das Cidades Educadoras, que faz referência à necessidade do planeamento urbano ter em conta as fortes repercussões do ambiente urbano no desenvolvimento de todos os indivíduos, na integração das suas aspirações pessoais e sociais e agir contra toda a segregação das gerações e pessoas de diferentes culturas, que têm muito a aprender umas com as outras. Apareceu muito a informação que me chegou, antecipadamente que este painel pretenda refletir concretamente sobre as gerações mais velhas, sobre o desafio que é para as cidades portuguesas o envelhecimento da sua população. Isto porque devemos realizar as adaptações necessárias no sentido de garantir a participação de todos na vida da cidade, potenciar o envelhecimento ativo e promover a educação ao longo da vida. É um dos desafios. A Acesso Cultura desenvolve a sua atividade no setor cultural. É uma associação sem fins lucrativos, com sede em Almada, que promove o acesso físico, social e intelectual aos espaços culturais e à oferta cultural. As principais formas como desenvolvemos a nossa ação são os cursos de formação, uma conferência anual, debates públicos, diagnósticos de acessibilidade e consultorias. O nosso próximo debate é no dia 19 de novembro, em Lisboa, Porto, Évora e Loulé, sobre igualdade de gênero no setor cultural. Estão todos convidados à entrada livre. Na Acesso Cultura, acreditamos que um museu, um teatro, um centro cultural, uma sala de cinema, são idealmente espaços cujas propostas de programação proporcionam aos cidadãos a oportunidade de refletirem sobre eles próprios, sobre o mundo que os rodeia e sobre o outro. São, ou devem ser, espaços de encontro e de diálogo, espaços de conforto, mas também de desconforto. São espaços onde diferentes pessoas de diferentes gerações podem contactar e beneficiar mutualmente deste contato. Antes de sermos Acesso Cultura e durante 10 anos fomos um grupo informal de trabalho chamado GAM, Grupo para a Acessibilidade nos Museus. E nessa altura recebemos o apoio da Fundação Calustro Rubenquian e realizamos o primeiro estudo sobre museus e público sénior em Portugal. O relatório deste estudo está online, no fim dou o meu contato e quem quiser pode escrever-me e eu mando o link para poderem consultar. Este estudo ajudou-nos a compreender que, para além de estarmos a lidar com o público em crescimento, estamos a lidar com pessoas curiosas, interessadas, disponíveis, sobre as quais temos alguns preconceitos, em relação, sobretudo, às suas vontades e capacidades. Um outro dado que o estudo revelou e que não foi uma surpresa é que muitas vezes as pessoas mais velhas se mantêm longe da oferta e participação cultural porque não existem as condições físicas, sociais ou intelectuais para que possam ter acesso, para que possam estar incluídas. Convido-vos a começarmos pela parte física e a partir do momento que a pessoa chega ao nosso espaço cultural, ou seja, depois de ter conseguido ultrapassar uma série de barreiras no exterior, o que é que encontramos? Escadas, escadas e escadas, sem alternativa de elevador ou rampas, falta de corrimãos, falta de faixas contrastantes e antiterrapantes nos degraus, falta de cadeiras, são muitas as queixas, por exemplo, a propósito do novíssimo Museu dos Cochas, ou falta de cadeiras suficientes, ou falta de cadeiras com braços, um elemento essencial para quem não se move bem, para se sentir seguro, tanto para se sentar como para se levantar, informação em painéis, tabelas ou mesmo no papel, com letra muitíssimo pequena, com maus contrastas ou mal iluminada, posicionamento do texto muito abaixo, sem inclinação, são algumas das situações mais comuns, encontradas em espaços culturais, e se vos aconteceu alguma delas, a culpa não é vossa, é de quem encomendou e de quem projetou. Um outro nível de acessibilidade é o da acessibilidade intelectual, o que muitas vezes encontramos são ensaios científicos, ou filosóficos, e deixo-vos uns segundos para lerem este texto, que era um texto de boas-vindas a uma exposição no Museu Português. e consigo ouvir alguns comentários e alguns sorrisos. É um texto verdadeiro, não é um texto fictício, é um texto que estava... e portanto, textos pouco ou nada compreensíveis vão então exatamente o contrário. Muito pouca informação e informação pouco relevante. Por exemplo, nesta exposição de trabalhos de Dils, numa sala temos seis portas destas, e na tabela é seis vezes escrito portas antigas de madeira gravadas a laser. Seis vezes. Mais uma vez, se foram confrontados com textos como estes e se sentiram pouco inteligentes, a culpa não é vossa e não são pouco inteligentes. Assim, e em primeiro lugar, são estas as barreiras que penso que devem ser derrubadas, e que não dizem respeito, como terão observado, apenas as pessoas com mais idade. E é possível derrubar algumas delas sem precisar de mais dinheiro, como se pensa, ou que é aquilo que normalmente ouvimos em resposta. Porque não custa nem mais, nem menos, escolher os contratos adequados para um painel informativo, escrever com letra legível, evitar termos técnicos desconhecidos do público em geral. Não custa nem mais, nem menos, pensar de forma mais inclusiva. E essa é a primeira resposta ao que o Jorge nos dizia. A adaptação pode ser mudança hoje, amanhã, eu penso que estamos a trabalhar para que seja, que significa pensamento inclusivo, que não precise de qualquer mudança ou ajuste, muito menos. Garantindo as condições de acesso físico e intelectual, criam-se também condições para uma maior participação das pessoas com mais idade, tanto como visitantes e como espectadores, mas também um maior envolvimento na programação e na gestão do espaço em si. Num museu, como o da Comunidade da Conselhia da Batalha, onde foram pensadas as diferentes questões de acessibilidade, as pessoas com mais idade podem visitar, individualmente ou em grupo. O museu está preparado para as receber. Numa altura em que muitas crianças ficam ao cuidado dos avós, por falta de capacidade financeira dos pais para pagarem a creche ou a TEL, museus, como, por exemplo, o Museu de Ciência de Coimbra, propõe atividades para avós e netos. E esta convivência traz benefícios para ambas as partes, para além de resolver problemas de logística para as famílias. Partilha de conhecimentos, complementariedade das capacidades, a consciência para os mais novos de que pessoas diferentes têm capacidades diferentes e frescura e alegria na vida de quem sente muita solidão. Que é um projeto nos Estados Unidos, mostre-nos muito bem como esta junção de um lar e do infantário traz estes benefícios todos e se quiserem procurar este vídeo no YouTube, tenho a certeza que vão gostar muito de ver estes dois senhores cantar juntos. Gostaria ainda de referir projetos culturais que procuram, por exemplo, incluir pessoas com Alzheimer, como o projeto é o Museu, o Museu Nacional Machado de Castro em Coimbra, que a propósito deste trabalho recebeu uma menção rosa nos Prémios de Acesso e Cultura 2015, ou projetos com pessoas com Parkinson, o Dessar com Parkinson é um projeto conjunto da Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson e da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa. Uma outra forma ainda de participação é aquela que envolve as pessoas na atividade das organizações culturais, aproveitando os seus conhecimentos e capacidades. São, por exemplo, os antigos funcionários da fábrica de papel que guiam as visitas no Museu de Papel de Santa Maria da Feira. São as pessoas com mais idade que ajudam o Museu do Trabalho de Setúbal a identificar pessoas e lugares em antigas fotografias que fazem parte do arquivo do museu num projeto chamado Centro de Memórias. Na área das artes performativas, um dos projetos mais marcantes tem sido a Companhia Maior, fundada em 2010 e residente no CCB, que envolve balerinos e músicos com mais de 60 anos e que atua hoje, amanhã e sábado também se não me engano no CCB. E acho que não podemos deixar de referir também a Companhia Limitada da coreógrafa Madalena Vitorino que vai a um encontro daqueles que não podem ou não querem sair da sua casa. Para concluir, diria que o desafio para as organizações culturais é duplo. Por um lado, garantirmos as condições de acesso físico, social e intelectual aos espaços culturais e a oferta cultural. Por outro, lidarmos com os nossos próprios preconceitos em relação aos interesses, vontades e capacidades das pessoas com mais idade. Abandonar alguns comportamentos paternalistas, discursos infantilizados e procurar envolver as pessoas na atividade da nossa instituição, aproveitando o enorme potencial que elas têm e contribuindo assim à nossa maneira para a garantia da participação de todos na vida da cidade e para a promoção do envelhecimento ativo e da educação ao longo da vida. Em outubro passado, teve lugar em Washington o encontro do Comitê Internacional para a Educação do Conselho Internacional dos Museus, chama-se SECA. Angela Manders, uma colega holandesa, trouxe, que desenvolve projetos com os seus mais velhos, trouxe esta frase de uma pessoa que participou num projeto e que disse estou feliz porque me é pedido pensar novamente e penso que é disso que se trata. Voltando às questões que o Jorge nos colocou, como disse, para mim, o nosso trabalho é feito no sentido da adaptação deixar de ser considerada uma mudança, muito menos um ajuste, que muitas vezes é isso que cria a resistência também. e muitas vezes a resistência é uma coisa muito curiosa porque aquilo que se ouve em resposta é mas não são muitos, os deficientes não são muitos. Onde é que estão as pessoas velhas? Onde é que estão? Estão nas suas casas porque não lhes permitimos sair delas. Quando estivemos a fazer um curso nos Estados Unidos fizemos um seminário por causa dessas questões e um colega israelita disse à formadora mas aqui nos Estados Unidos tem mais pessoas com deficiência e não tem mais pessoas com deficiência nos Estados Unidos simplesmente estas pessoas podem sair autonomamente das suas casas e terem a vida que as outras pessoas têm. E portanto estamos a trabalhar nesse sentido para que não seja um ajuste para lidar com estas resistências hoje para que amanhã o nosso pensamento e por consequência também os nossos projetos sejam realmente inclusivos. Muito obrigada. muito obrigado. Foi extraordinário em termos de tempo e também de clarivinência e de reação às minhas notas e de facto eu acho que temos pensado em frente e a partir daí tudo é natural e a mudança vem pela natureza mas há cá um trabalho pela frente a fazer. Seguidamente vamos ouvir o professor Pedro Brandão arquiteto doutorado em espaço público e restauração urbana pela Universidade de Barcelona foi presidente da Associação dos Arquitetos Portugueses presidente do Centro Português de Design tem um trabalho longuíssimo em matéria de espaço público regeneração urbana transformação urbana é professor atualmente no Instituto Superior Técnico e estamos muito curiosos de ouvir a sua apresentação. Boa tarde queria agradecer ao convite agradecer à apresentação que foi feita agradecer ao questionamento com que começamos esta esta sessão que tem uma uma virtude que é nos aproximarmos um pouco porque se calhar pelo menos para mim não sabia exatamente ao que vinha e acho que posso tentar adaptar-me pensando o que é que nós podemos aprender com o espaço urbano se as cidades são cidades que se pretendem educadoras isso nos obriga à disponibilidade para aprender com elas isso não é uma prerrogativa de um profissional é uma prerrogativa de qualquer pessoa eu costumo dizer aos meus alunos que há três tipos de conhecimento sobre as cidades ao conhecimento daquelas ciências que estudam a cidade pela sua evolução no tempo história ou as condições geográficas ou aquilo que vai sendo construído na cidade os acontecimentos que por aí passam e portanto de certa maneira são ciências retrospectivas como história geografia ciologia aprendem com aquilo que se vai passando portanto com aquilo que já se passou e há outras profissões que é um pouco mais a minha as profissões que projetam ou pensam como é que a cidade deve ser no futuro e portanto são mais prospectivas estão mais viradas para a frente mas nenhuma destas fontes de conhecimento tem qualquer sentido se não se articular com uma outra fonte de conhecimento que provém das pessoas que vivem efetivamente em cada cidade porque essas pessoas têm a experiência direta e diária da comodidade ou da incomodidade que a cidade permite das oportunidades ou da falta de oportunidades que têm e é com esse conhecimento que se pode fazer a matéria-prima para os outros pontos de saber poderem participar nesta construção da cidade a cidade também tem outra característica às vezes na minha disciplina da arquitetura há umas pessoas que dizem a cidade é a maior obra de arte do homem eu permito-me descolhar não porque ela não seja uma das grandes realizações do homem mas porque ela não é uma obra que esteja pronta é uma obra que está sempre a ser pronta e portanto é uma obra que está sempre a transformar-se que está sempre a adaptar-se às circunstâncias da vida e que portanto nunca chega ao seu ponto ótimo quer dizer nós queremos fazer aqui uma estrada para chegar ali para depois ir a colar para instalar não sei o quê mas quando lá chegarmos a essas coisas todas já são outras que estão na ordem do dia portanto a cidade nunca está pronta portanto a adaptação e o crescimento fazem parte dos seus géneros quer dizer nem será preciso falar muito mais sobre isso e posso então começar com a minha apresentação já despechei o espaço público hoje somos um pouco martelados insistentemente com uma ideia que o espaço público é aquilo que o espaço público é estarmos sentados num tempo livre portanto numa ação do azer convivendo isto é muito interessante no espaço público e é de facto um valor positivo mas o espaço público eu diria que tem uma importância muito maior e muito para além desta desta realidade que é confortável é interessante nem sequer é muito diversa não é? esta cena nem sei de onde é que vem esta fotografia creio que foi tirada em Espanha ou em França ou Itália ou nos Estados Unidos não sei se foi no Japão não sei quer dizer qualquer sítio as pessoas sentam-se em volta de uma mesa e conversam e isso não tem também uma grande especificidade portanto eu vou falar várias coisas não sei se vou falar de todas não sei o espaço público eu começo por dizer que a rua é uma adaptação crítica o que é que eu quererei dizer com isto? temos aqui três situações que são ruas e vemos que o espaço público pode dispersar pode organizar e pode inclusivamente amplificar o espaço o espaço que é de natureza pública isto é tem uma propriedade ou um domínio ou um acesso que é público não é? e público quer dizer que é de todos quer dizer que não tem restrições que é livre tem vários vários significados que podemos ir acrescentando vemos então que em cima do lado esquerdo está em frente a um edifício que é público que é um museu é uma praça onde todos os dias há pessoas a patinar os jovens nos skates e tal e eu cheguei lá um dia de manhã e estavam uns alunos de dança ou de cinema não percebi bem ou das duas coisas e estavam a fazer um pequeno ensaio e a registrar-se e tinham-se preparado tinham vestido umas roupas especiais e portanto tudo aquilo tinha uma forte intenção cultural é um ponto de encontro numa cidade é um ponto onde as pessoas se encontram para ir ao museu ou não porque o outro lado há uma escola em frente a um bar também há uma esclarela com as cadeiras e mais as outras e portanto a circunstância de ser um ponto de encontro é isso mesmo é um ponto e é um encontro são vários encontros que se possibilitam a adaptabilidade do espaço público o que ela expressa são as interações e as relações entre as pessoas e o espaço e portanto o que elas nos podem ensinar é isso o que é que significa o espaço como ponto de encontro como possibilidades de interação também temos possibilidades de interagir em torno de linhas por exemplo as próprias ruas que se cruzam e que formam linhas aquele que está do lado direito é uma obra de arte que pretendeu sublinhar este carácter linear dos percursos dos movimentos que o espaço público nos permite fazendo um jogo de interação com automobilistas e perguntando-lhes se não se importavam de pintar os pneus com uma tinta especial e depois vá à sua vida e portanto isso permitiu registrar no chão durante umas horas os movimentos que as pessoas fazem dentro dos automobiles através do espaço público muitas vezes dizemos que o espaço público é só o espaço dos peões o espaço dos automobiles é uma coisa que nos roubaram e tem uma parte de verdade também e embaixo temos uma área porque é que é uma área? é uma área comercial é um supermercado ou melhor um shopping center numa cidade tem uma particularidade curiosa por causa de um artifício do espaço ele foi desenhado de maneira que as suas ruas interiores deem um prolongamento às ruas naturais da cidade e portanto a pessoa vai para a cidade e às tantas está a passar por dentro do espaço público e por dentro do espaço privado ou coletivo do centro comercial sem que isso corresponda a uma grande fronteira uma grande cláctica não é bem um espaço público porque o centro comercial fecha determinadas horas é de propriedade privada e portanto tem características algo diferentes mas o facto de estar desenhado de uma determinada maneira torna mais fluida a situação e torna mais interessante a sua vivência como também um lugar de encontro estes espaços públicos formam um sistema urbano o que é que eu quero dizer com uma coisa assim tão complicada que a continuidade do espaço público pode ser programada como um sistema o que nós vemos na imagem que é uma cidade toda ela foi de facto programada é Manhattan portanto Nova Iorque e tem aquele enorme espaço público para além de ter as ruas portanto fazem uma uma rede regular de ruas de repente quase umas às outras tem aquele enorme espaço público eu sempre que penso neste espaço portanto que é o Central Park como Nova Iorque penso que todas as cidades deveriam ter um espaço público onde toda a sua população coerce não sei se foi este o pensamento quem desenhou o Central Park mas é esta a sensação que temos quer dizer podemos lá fazer uma manifestação política com 200 mil pessoas podemos fazer um podemos fazer um concerto ainda com mais do que isso e não penso que é ao contrário a manifestação que vem pode ser melhor e esse facto permite-nos imaginar o espaço público como um espaço onde cabemos todos e podemos fazer qualquer coisa todos em comum claro que também é a mesma coisa que fazemos na rua e no pequeno lar vizinho mas é encontramos só as pessoas que são daquele prédio ou que são daquela rua mas para a cidade toda também devia fazer sentido ter um espaço deste tamanho eu por exemplo adoro ir ao ao terreno de passo no dia primeiro no dia 31 de dezembro é sempre igual mas temos a sensação que quase que estamos todos juntos não estamos bem mas é um pouco essa sensação que eu acho que de vez em quando faz falta na cidade se podemos estar todos juntos para uma festa ou para uma manifestação ou para exigir que caia ao governo ou para outra coisa qualquer conseguiremos sempre inventar novas razões para darmos todos os olhos o espaço público tem outras características que podemos aprender uma delas é que é o elemento mais duradouro da cidade se se lembrarem da vossa rua já viram a vossa rua com sem aquela casa talvez com outras ali estava um prédio que agora já não está aqui tínhamos umas árvores que agora já não estão temos agora uns bancos novos quer dizer o espaço público é o elemento mais duradouro é aquele que fica mais duradouro é também a condição da fundação da vida social portanto é um elemento fundador também da vida social já valeu da interação e nesse sentido expressa a cidadania e tem significados que são comuns a várias pessoas e outros que são diferentes às vezes o espaço da cidade é nos dado e nós não participámos participámos na sua escolha em alguns acontecimentos nós próprios fazemos o espaço não sei se assistiam às revoltas que houve aqui assim há um ano nos países do Mediterrâneo e esta praça ficou famosa que é a praça Taíra no Egito eles juntavam-se e deixavam uma circunferência vazia no meio era curioso é um pouco também como nós fazemos com a mesa portanto vamos com a mesa paz planada e a mesa está no meio é como se nos impedisse de ter uns por cima dos outros está ali um espaço e nós estamos uns em frente aos outros devemos melhor isso é uma situação que existe por vezes no espaço público parece que é mais ou menos involuntária ou espontânea portanto há aqui assim uma espécie de continuidade que o espaço público nos oferece o espaço público é gerador e tem também uns elementos que são críticos tentar explicar o que é que possam ser a adaptabilidade no espaço público faz-se de diferentes maneiras por exemplo faz-se por ampliação o crescimento o crescimento é positivo também porque gera espaço público adiante já vou voltar a isto e também por diversificação ou seja um espaço público não é igual a outro espaço público uma rua não é igual a outra rua e portanto acrescenta sempre diversificação e se acrescenta diversificação também as oportunidades da interação entre as pessoas acabam por ter outras hipóteses o espaço público é multidimensional tem um hardware e tem um software o hardware é tudo aquilo que é físico no espaço público começa logo pelas dimensões não é? temos no espaço público a dimensão vertical temos o céu temos as árvores porque sentamos lá em baixo ou vamos numa rua tem várias árvores e podemos ver na verticalidade os prédios e portanto tem essa dimensão é diferente de estar numa rua com edifícios altos do que estar numa rua com edifício baixo ou numa rua em que há ausência de edifícios e há outras coisas e e a materialidade quer dizer nós pisamos o chão o chão é em Portugal tem uma materialidade muito forte porque a calçada é uma coisa que tem resistência oferece-nos dificuldades faz-nos ter passado temos que ir com atenção há outros que não os pavimentos lidos que dão para os patins que dão para tudo que não têm resistência mas há também um software que é aquilo que na nossa relação com o espaço é mais interativo a dimensão funcional o serviço que o espaço público nos presta a dimensão social e económica as atividades que aí se passam o valor acrescentado que existe e também a dimensão cultural que faz do espaço público um sistema de identidades nós reconhecemos aquele espaço como nosso faz parte da nossa identidade ou tem significados que o tempo que vai acrescentando nada disto existe antes de ser habitado porque são as pessoas que habitam que vão conferindo mais possibilidades de interação mais conteúdos do software o espaço público podemos classificá-lo para os alunos tentamos encontrar uma tipologia portanto uns tipos de espaço que têm qualquer coisa em comum então temos os espaços chamados de traçado que são as ruas as praças aqueles que são traçados como o nome indica temos também os espaços que podemos chamar de paisagem são os jardins os parques mas o assim que os alunos já fazem uma paisagem e temos os espaços de movimentação portanto podem ter automóveis ou podem ter apenas pessoas ou bicicletas e que podem ter muitas outras coisas para além dessa funcionalidade imediata devem conhecer o espaço desta cicloavião eles não nos chamam cicloavião é um percurso que é ciclável e que tem ao mesmo tempo um poema que ao longo de 7 km nos vai sendo ensinado através de desenhos que estão no pavimento e de palavras que se nós percorremos os 7 km ou parte deles começamos a entender o seu significado portanto uma uma estetificação do espaço de circulação o que o torna muito mais do que um simples espaço funcional temos o espaço de memória dedicados aos monumentos mas também aos memoriais e outras circunstâncias por exemplo os cemitérios também são espaços de memória porque nós obrigam a passar coisas que já passaram temos espaços produtivos portanto espaços que têm uma atividade económica como são o caso das hortas urbanas que agora se vêem muito mas muitos outros das pequenas atividades económicas o homem que está a vender castanhas transformam um espaço numa coisa completamente diferente no dia em que está lá o homem das castanhas as pessoas juntam-se em volta dele há um cheiro no ar há uma coisa que depois nós levamos no bolso quer dizer tem um significado enorme na nossa relação afetiva com o espaço e acontece sempre nos espaços produtivos são espaços com que nós nos relacionamos vamos ali comprar uma coisa sabemos que foi naquela loja que encontramos talvez também encontres portanto há uma relação também afetiva com a nossa com essa atividade produtiva gostamos de ir ver o carpinteiro e trabalhar é pena que tenham desaparecido temos pena que certas funções produtivas sejam mais difíceis de encontrar e temos os espaços gerados por outra coisa gerados por elementos de comunicação ou gerados pela luz à noite basta que a luz ali no terminar de sítio esteja disposta de maneira agradável que a gente vá estar ali assim numa noite de verão em vez de ir para outro sítio ou o quadro da igreja que é gerado pelo facto de estar ali e a igreja portanto há muitas circunstâncias que geram espaço e portanto são as circunstâncias mais importantes hum não dá mais depressa e bem eu sou bem que eu vou no primeiro ponto bom vou falar disto que é que tem a ver com a adaptação e com a continuidade simultaneamente estamos em Almada na área metropolitana de Lisboa e para dar uma uma vista de olhos muito rápida em 100 anos dividindo em 4 partes portanto 25 anos cada parte e relacionar o crescimento da cidade as infraestruturas que suportam esse conhecimento e o espaço público que nós na nossa memória ligamos a isso então a Avenida da Liberdade e o crescimento da cidade de Lisboa para a Norte começou-se a utilizar mais ou menos logo no princípio do século e a cidade de facto começou toda a crescer para a Norte e no segundo período em 1940 tivemos uma grande exposição na zona de Belém que foi toda arranjada tal e qual como é que foi um bocado mais tarde este crescimento está associado por exemplo a uma infraestrutura que é a linha do comboio para o desenvolvimento da linha dos trilhos e o crescimento da cidade nesse sentido e no terceiro quartel talvez escolha a construção da Ponte Sobretese e o crescimento da cidade para o lado de cá e portanto toda a explosão que a margem sul ter e no final do século a circular em torno da área metropolitana e a constituição da área metropolitana com os circulares a realização da EXPO a segunda ponte etc faz com que as autostradas faz com que a nossa cidade podemos chamar a cidade a este espaço tenha passado de uma coisa que no princípio do século tinha um quilómetro que é o que mede a Avenida da Liberdade para uma coisa que tem mais ou menos 90 quilómetros de uma ponta à outra desde Setúbal até Torres Vedras quer dizer é uma coisa brutal e tudo isso foi construído com infraestruturas que nós adaptámos para permitir este crescimento e também espaços públicos como estes que eu referi o último será o da EXPO talvez o mais simbólico como o espaço público que é metropolitana de todos que podem usar às vezes fazemos mal às vezes não fazemos bem fazemos por exemplo espaços que só têm um uso que só são viários que não permitem as pessoas ou então permitem daquele modo tão mal educado tão frusto tão descuidado para irem às compras aqueles dois deficientes vão ao lado dos automóveis correndo risco de vida então no crescimento para a escala metropolitana isto acontece muitas vezes a especialização dos espaços transformam os espaços numa coisa mecânica este por acaso não é em Portugal mas podia ser é preciso tirar um mestrado para conseguir andar naquelas rotundas também aparecem coisas boas por exemplo espaços híbridos que são simultaneamente rua, praça e interface e têm todas as funções então há novos tipos de espaço e uma certa ambiguidade que é interessante temos depois as continuidades que são o o argumento que muitas vezes falta porque existem descontinuidades e então os espaços públicos têm que comunicar uns com os outros e não podem ver elementos de quebra não é? aí os espaços públicos são muito semelhantes com as infraestruturas as ruas não podem acabar num beco sem sentido saem e sem saída e com as paisagens quer dizer as paisagens também têm de ter sequência para os espaços poderem passar de uma árvore para a outra para a água para o cicloar no subsolo etc portanto os sistemas têm que ser sempre contínuos isto está aqui perto é que a continuidade não é só especial a continuidade é especial e é temporal a cidade cresce a cidade transforma-se mas no tempo prevê sempre qualquer coisa que pode acontecer mais adiante vejam qual adiação em imagem alguém achou que para o futuro precisávamos daquela rotunda e construiu-se uma ligação com a rotunda seguinte mas depois ali assim para baixo já houve um intervalo no meio que não permitiu continuar e senão nós vemos certos pontos há interrupções na rede viária nova que está à espera e as ligações ainda têm que ser feitas por becos sem saída por linhas de pé posto não é muito longe daqui que isto acontece é como se nós tivéssemos aqui a radiografia não só do que a cidade já foi já não é como do que nós queremos que a cidade seja e às vezes uma coisa não bate certa com a outra porque uma pessoa disse que queria assim e outra pessoa disse que queria assado e isso ficou tudo registrado no espaço precisamos de uma fotografia aérea e hoje temos os satélites que são fantásticos para nos mostrar como se fosse um mapa um mapa do espaço e um mapa do tempo ao mesmo tempo a adaptação é aquilo são coisas que não conseguimos controlar o tempo agora vou ser um bocadinho mal educado porque isto é uma cidade educativa eu bem sei a Almada e vou para terminar depois deste apartheid do movimento pedonal que é resultado da segregação dos usos e dos movimentos temos aqui assim um fórum Almada aqui embaixo hoje temos ali assim a autostrada que vai para a Caparica depois o interface com os comboios e depois em cima um bairro habitacional as pessoas que moram naquele bairro habitacional também podem ir ao supermercado mas não precisam de ir de automóvel porque estão a 500 metros de casa podem ir a pé é o que estão a fazer aqueles senhores lá em cima vieram de casa e vão para o supermercado fazer compras e no caminho encontram isto os peões devem utilizar este percurso eu vou só vou voltar para trás para vos pedir que vejam o percurso supermercado caminho de pé posto autostrada área de serviço tem ali assim uma passagem superior passar por cima da passagem superior primeiro o raio e depois continuar atravessar a linha de comboio para chegar a casa com as compras pronto isto era para ensinar como é que se avalia a qualidade do espaço a avaliação é sempre subjetiva e temos que aprender aquilo o que é que está bem o que é que está mal aqui o que é que está bem o que é que está mal ali aquela parece mais limpa mais acabada de fazer uma pintura moral de um lado um raio para ajudar as pessoas com dificuldade a subir esta é toda feita de focados de madeira mas esta tem valores extraordinários que aquela não tem a gente sabe que esta tem valores extraordinários há pessoas que vivem disto fazem aqui a sua comida que apanham o seu o seu modo de vida então o valor é qualitativo e ao mesmo tempo é quantitativo o todo é mais que a sombra das partes há um vazio de referências normativas isto é temos poucas normas sobre o espaço público de certa maneira ainda bem as soluções não são tipificáveis isto é uma solução é sempre diferente da solução e avaliar isto é muito difícil porque tem muitos valores envolvidos que são valores de serviço para que é que o espaço nos serve é para nos prestar serviço tem que ter continuidade adaptabilidade elegibilidade conforto sensibilidade segurança identidade e às vezes umas coisas são contra as outras então tem pontos críticos da adaptabilidade e da continuidade e esses pontos é que são os mais urgentes de serem resolvidos através de estratégias da ação para que tenhamos uma paisagem uma infraestrutura e um espaço público com continuidade temos que estar sempre a adaptar sempre a adaptar a identidade é a continuidade adaptada o que é que nós podemos adaptar para fazer deste grande espaço um novo grande espaço uma nova identidade mais complexo é mais interativo com este pensamento deve ficar morando é indispensável complementar um pensamento que isola uma parte com um pensamento que relaciona essa parte com outra parte isto quer dizer isto quer dizer que o pensamento complexo é um molde de relegação com adaptabilidade crítica obrigado sim 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 Muito obrigado, Pedro. Agradeço o esforço que fizeste para comprimir a tua meia hora de apresentação nestes 15, 20 minutos. O Marido Alessu tem de nos deixar porque tem de ir apanhar o convóio, portanto, não pode estar para a discussão. Então, retivo, em particular, das várias ideias interessantes, a ideia que o espaço público urbano é o que nos permite estar juntos, em muitos momentos, bons, maus, intensos, de lazer, seja o que for, e portanto, é aí que aprendemos, é aí que tornamos verdadeiramente efetiva a ideia de coesão, a ideia de unidade, a ideia de convergência, de troca de impressões, ou de divergência, mas é nesse espaço que ele se pode efetivar. E o espaço público urbano, físico, material, é mesmo esse que nos constrói a nós, não é? E nós o construímos a ele. Vamos ouvir agora a professora Maria Paula Diogo, que é a professora catrática de História de Tecnologia e Departamentos de Ciências Sociais Aplicadas da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Lisboa, também é atualmente presidente do mesmo Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, tem um vasto currículo, quer de formação, docência, publicações, participação em várias redes, e vamos ouvir com todo o prazer a sua apresentação.